Nossa Marina, mas você tá sempre assim, plena, feliz, né? Mas você tá sempre sorrindo. E eu, nesse dia, chorando, eu pensei, gente, o quanto não é importante a gente abraçar as nossas vulnerabilidades e chorar e se permitir sentir, né? Sentir é libertação. Sentir é você deixar pra trás, né, todo o peso que você tá sentindo dentro do seu coração. E o quanto isso me faz crescer quando eu aceito as minhas vulnerabilidades, quando eu aceito que não tá tudo bem o tempo todo, né? Ninguém tá feliz o tempo todo e tá tudo bem ainda assim, né? O grande segredo de ser feliz é aprender a ser feliz mesmo em meio a todas as adversidades. Porque a vida tá aí, as coisas acontecem o tempo todo, né? Não é porque a gente começa a entender a espiritualidade que os acontecimentos param de acontecer e a vida é só boa e feliz. Não, né? Acontecem coisas o tempo todo. O que vai mudando é a nossa maneira de enxergar as coisas, né? E se eu dou essa abertura para um novo olhar, eu crio também uma nova realidade. E nesse dia que eu precisei chorar, que eu precisei ficar comigo, sentindo tudo isso que tá acontecendo com o mundo, toda essa grande transformação que a gente tá vivendo, mesmo que a gente não consiga enxergar, estamos todos conectados, né? Somos todos um nunca fez tanto sentido. Numa responsabilidade coletiva, num entendimento coletivo, numa consciência coletiva. E nesse dia eu precisei chorar e sentir e foi maravilhoso pra mim. Eu fui dormir sabendo que, ao aceitar as minhas vulnerabilidades, eu dou espaço para que o novo se manifeste, né? Ao aceitar as minhas vulnerabilidades, eu dou espaço para que meu coração se revele. E é isso, né? Não tá naquela busca pela perfeição, tá naquela busca pela autenticidade, por eu ser quem eu quiser ser, né? Talvez ainda não tenham te dito isso hoje, mas você pode ser tudo o que você quiser, né? Tudo o que você quiser. E se você pensa que você não é capaz, eu preciso te dizer que isso é uma crença que você acredita. Porque só existe o que a gente acredita. E é por isso que é tão importante a gente questionar as nossas crenças, né? É questionar os nossos pensamentos e é um renascer. É uma coisa que vem de dentro pra fora, que é uma coisa muito transformadora.